Música Já parou para pensar quantos papéis e outras informações temos que guardar ao longo de nossa vida? Ainda bem que inventaram os arquivos para guardar e disponibilizar todo tipo de informação. E no nosso Moodle também contamos com o recurso Arquivo. Este recurso permite a inserção de arquivos em diferentes formatos diretamente na sua disciplina. Sempre que possível, o arquivo que você inseriu na sua disciplina será exibido na interface do curso, ou então ao seu estudante será solicitado que faça o download do arquivo. Portanto, professor, quando quiser compartilhar qualquer apresentação, incorporar vídeos, áudios ou disponibilizar um texto, lembre-se de usar o recurso Arquivo. Agora vamos ver juntos como usar esse recurso. Primeiro, clique no botão Ativar edição, que está sempre ali, no lado direito superior da tela. Depois, vá até a semana ou tópico da sua disciplina e clique no link Adicionar uma atividade ou recurso. Será exibida a lista de todos os recursos disponíveis do Moodle. Selecione o item Arquivo e clique em Acrescentar. Aparecerá, então, a área em que você colocará todas as informações sobre o arquivo que irá disponibilizar. No campo Nome, coloque o título do seu arquivo. No campo Descrição, você vai informar sobre o que se trata aquele arquivo. Terminado esse primeiro passo, vamos agora preencher o formulário Conteúdo. Logo abaixo, observe o formulário Conteúdo. No campo Arquivos, você pode escolher entre os links Adicionar um arquivo, Criar um diretório ou simplesmente Arrastar um arquivo. Se você escolher Adicionar, essa opção vai possibilitar o envio de quantos arquivos você desejar. Na tela seguinte, clique em Selecionar arquivo. Por meio da janela que será aberta, escolha o documento em seu computador, clicando duas vezes sobre o arquivo desejado. Preencha o campo Salvar como e, em seguida, clique em Enviar este arquivo. Observe que apareceu o ícone do documento selecionado no campo do Conteúdo. O link Criar um diretório oferece a possibilidade de criar várias pastas diferentes. É muito simples. Primeiro, clique no link Criar um diretório. Dê um nome à sua nova pasta. Para confirmar a sua ação, clique no botão Criar um diretório. A partir de agora, você pode abrir essa pasta e inserir quantos documentos desejar. Você também pode arrastar ou mover um arquivo para o corpo do conteúdo. E para finalizar, o mais importante, clique em Salvar e voltar ao curso. Então, professor, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho